No vídeo de hoje eu vou fazer um Omnitrix tão poderoso que tem simplesmente o Alien X E eu vou estar testando e mostrando a força do Alien X no Minecraft Então seja todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor do Ben 10 Só que dessa vez, infelizmente, eu tô um pouco triste Pra quem não tá entendendo nada, eu vou refrescar a memória de vocês Pra quem não se lembra, o meu amigo Fuyuki falou que tinha um novo Omnitrix chamado Carnitrix E era um Omnitrix muito poderoso Então eu consegui fazer o Carnitrix Só que tinha um mini problema Esse relógio é totalmente maluco Eu não conseguia controlar o momento que eu ia me transformar E muito menos controlar os aliens E do nada eu virava algum alienígena aleatório E começava a bater em todo mundo que tava pela frente Até que todos os meus amigos se transformaram em Omnitrix E conseguiram tirar o Carnitrix de mim Mas infelizmente tem o preço E o preço, bom, já dá pra ver, né? Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu conseguir recuperar o meu braço Mas pra isso eu vou precisar de uma ajuda E a ajuda de quem eu estou falando mora bem ali na frente Na casa mais feia do nosso servidor de Ben 10 Sim, galera, nessa casa feia aqui Ih, meu Deus, Raidinx Cara, por que você tá falando da minha casa aí, hein? Cara, eu não tô falando... Nossa, a casa é linda, maravilhosa Mas assim, ô Raidinx É tipo assim Eu já vi você aqui pelo servidor Várias vezes com você com coisas tipo robóticas e etc, né? Tipo isso aqui, ó Calma aí Exatamente Os poderes do montante Rex E como você pode ver Acrescenta tipo o seu braço, né? É, eu ganho o bracinho Robô Tem também a minha arma Ou aquele espadinha, tá ligado? Ah, tô ligado Eu não sei se você percebeu, né? Mas eu tô um pouco diferente, cara Tá com o toco, né? Ah, para de me zoar, cara Para de me zoar Que isso daí não foi algo legal Mas assim, você não tem uma forma Tipo de eu recuperar o meu braço Ter algum braço assim diferente e tal? Ah, eu tenho um braço que eu posso te emprestar Tá, mas eu acho que para você usar direto Teria que até achar um Omnitrix Para você fazer Mas se eu usar esse braço aí por enquanto É, ele meio que fica um braço robótico, né? Acho que fica, mano Fica sim Você pode me emprestar então Seu braço robótico por enquanto? Qual Omnitrix eu posso fazer Para recuperar o meu braço? Pera aí que eu vou ali na Craft Table Que eu tenho que olhar Não lembro o nome Tá, Crazy Aqui, ó Tá olhando aqui O Omnitrix que você precisa fazer É o Omnitrix robô E você vai te ajudar em fazer o que você precisa Omnitrix robô? Deixa eu ver como vai fazer ele Nossa, é muito difícil de se fazer O Omnitrix do céu Ele vai ser do Omnitrix definitivo, cara É, mas é o único jeito Você conseguir perder esse cotoquinho, hein? É verdade Eu não tenho esmeralda E eu não tenho nada Bom, você poderia me emprestar então Um braço aí Ou esquerdo, alguma coisa? Ó, mano Eu vou te emprestar um óculos, tá? Um óculos? E daí você vai utilizar ele É, daí você consegue usar o braço por enquanto Eu quero ver Ó, porque eu não consigo nem mexer Esse meu braço, mano Beleza? Uh, que da hora, mano Eu ganhei um braço Eu tenho um braço de novo Serve por enquanto, né? É, por enquanto serve Então eu tenho que fazer o Omnitrix robô Pra eu meio que ter um braço robótico É isso? Isso, isso É Pô, beleza então, Regix Tamo junto Muito obrigado Bom, vocês não devem estar se lembrando de nada também, né? Mas os meus Omnitrix foram roubados Até porque eu tinha um esconderijo secreto Que tinha vários e vários Omnitrix E esse esconderijo foi invadido E eu perdi todos os meus Omnitrix Na real não é secreto, né? Se fosse secreto, ninguém tinha invadido Bom, e atualmente eu tenho alguns Omnitrix Que é esse Omnitrix Supremo O Omnitrix Solo Leveling O Omnitrix Se Calibrado O Super Omnitrix O Omnitrix do bem e do mal Mas eu não consigo usar nenhum deles Até porque, rapaziada Eu tô sem braço Não sei se vocês perceberam isso E se eu não tenho meu braço esquerdo Como é que eu vou colocar o meu Omnitrix? Não tem como, né? Então a missão de hoje É eu fazer o Omnitrix robô Pra ganhar o meu braço robótico Tá, eu tô ouvindo barulho de mutante Como eu não tenho Omnitrix pra me defender É bom eu ficar aqui Só desse lado Mas beleza Pra fazer o Omnitrix robô Eu preciso fazer esse Omnitrix Que no caso é o Omnitrix definitivo Que se usa o Omnitrix recalibrado Que eu já tenho Só que eu não tenho nada de esmeralda Até se eu for vir aqui nos meus baús Eu não vou encontrar nada de esmeralda Mas eu sei um lugar que eu possa conseguir esmeralda No caso seria nessa vila NPC, né? Mas infelizmente O Omnitrix meio que acabou com essa vila Então eu vou aqui usar o modo voo, né? Que eu consigo utilizar E vou sair em busca de outra vila NPC Porque encontrando outra vila NPC Eu encontro uma nova forma De conseguir esmeralda aqui no servidor E normalmente as trocas com os villagers São umas trocas bem de boa, cara Então é quase certeza que eu vou conseguir Pelo menos 8 esmeraldas E aqui na frente eu já encontrei uma vila NPC Eu só espero que esse meu braço aqui Eu não assuste eles E que tem alguns que trocam coisa por esmeralda Ó, esse troca batata por esmeralda Tem muita batata na minha casa Ih, eu tenho só batata assada, né? Mas na minha casa deve ter normal Ih, é Esse aqui troca batata Deixa eu ver se eu encontro um que seja mais de boa Esse aqui troca beterraba E esse troca papel Uh, de papel é tranquilo, hein, galera? A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser pegar algumas canas de açúcar, né? Pra conseguir fazer papel E com esse tanto de cana de açúcar Eu acho que vai ser mais do que o suficiente E aqui na minha plantação Eu vou pegar algumas batatas Só que ali tem um dragão Espero que esse dragão não me ataque, né? Porque eu tô de boa Ah, eu acho que é melhor já derrotar esse dragão, né? Vamos utilizar aqui o canhão do mutante Rex Espero que seja forte o suficiente Pra derrotar esse dragão Antes que eu tenha algum problema com ele É, ele não tá atacando Então eu vou deixar ele, coitado Deve ser um dragão do bem E eu atacando ele Deixa ele aí, então Ih, meu Deus do céu Alguém derrotou ele Mas beleza, então Sem enrolações Vamos pegar o máximo de batata possível Ó, replantei 6 batatas aqui Agora replantei 8 E vou levar esses um pouquinho mais de um pack comigo Ufa, finalmente voltei pra vila Vamos fazer aqui os papéis Consegui 30 E vamos agora ir atrás das esmeraldas Consegui uma só esmeralda com ele E espero que com fazendeira eu consiga mais Aqui ó, fazendeira aqui Ufa, ele troca trigo Só que eu não tenho trigo, mano Cadê o outro? Ih, se bem que eu vou ter trigo agora, hein, galera Consegui mais uma esmeralda Vamos lá que falta 6 Nossa, mas com esse tanto de trigo aqui Eu nem precisava pegar batata, galera Eu vou conseguir esmeralda só com o trigo aqui da vila Agora falta só 3, galera Só 3 esmeraldas Tá, vamos ver se esse daqui troca por batata mesmo Só pra eu não desperdiçar essas batatas Boa, troca por batata Falta 1 esmeralda Então agora vai ser só o que? Pegar mais 1 trigo Ih, na real eu preciso pegar mais 2 Ih, perfeito, rapaziada Tenho 8 esmeraldas Vou fazer aqui o Omnitrix definitivo E pra fazer o robô tá faltando só a redstone Ah, não Você não tá atacando Você não tá atacando meu parceiro Sai, sai, sai Você não vai atacar meu parceiro não Você não vai atacar meu parceiro Sai Prontinho Bom, mas como eu havia falando Ali em cima tem uma ilha E naquela ilha sempre tem minérios Então que eu encontre esmeralda por favor Vamos ver Vixe, não tem nada Essa ilha já foi explorada Então eu vou atrás de encontrar outra ilha do céu Porque com ilha do céu Eu posso estar encontrando esmeralda Muito mais fácil do que entrar numa dungeon Eu encontrei outra ilha do céu E também foi explorada É, tô vendo que caminho fácil não tem, né Não importa se é ilha Se é dungeon Ou até mesmo trocando com village Nenhum caminho é fácil Se essa daqui não tiver Eu vou ficar muito Ah, eu vou cair Nossa, quase caí, véi Tá, mas essa daqui tem que ter No caso redstone que eu quero Uh, tem redstone Eu tava falando esmeralda Mas a esmeralda eu já consegui, né Bom, agora que eu já tenho tudo Eu posso estar retornando pra minha casa E finalmente meu Omnitrix robô está feito Chegou a hora de eu ver se esse Omnitrix aqui Vai trazer o meu braço novamente Trazer meu braço não, né Mas pelo menos ter um braço robótico Uou, galera Se liga Eu tô com um olho robô E dois braços mecânico, cara E tem um braço que eu não tinha Agora eu tenho E ele ficou meio verde Nossa, com a cor do Omnitrix Caraca, que da hora, velho O único problema é que eu ainda não consigo me tornar herói Até porque eu não tenho XP algum E simplesmente o primeiro alien já é o alien X Cara, isso é muito interessante Acho que esse 1 de XP eu consigo fac... Facinho, facinho, galera Talvez derrotando só esses porquinhos que tá aqui eu consigo esse 1 de XP Ou talvez não Até porque o porco... Oh, dropou XP sim Oxe, tem alguma coisa explodindo aqui Tá, é uma coisa bem esquisita Mas estava explodindo aqui, cara Como eu ainda não tenho alien É bom ficar em alerta Vai saber a vida esteja sendo atacada mais uma vez, né Ninguém sabe o mal que pode vir, né E vamos lá Perfeito 1 de XP Agora eu já posso me transformar em um alien Mas antes de eu me transformar em um alien É bom eu falar com o Rajinx Espero que ele esteja nessa casa feia dele E eu acho que... É, não tem ninguém Eu vou ficar aqui esperando até o momento que o Rajinx aparecer na casa dele Ué, o que? O que eu tô fazendo aqui, mano? Ah, valeu aí Você viu o que aconteceu com o meu braço? Ah, ó o bracinho, mano Mas agora ficou o braço de musgo, hein Ah, você gostou... Não, não, não É do Omnitrix, cara É verde do Omnitrix Não, é braço de musgo Nada disso, mas, ó Rajinx, muito obrigado por me emprestar aí O Mutante Rex tá aí na sua mão novamente Ah, voltou, mano? Voltou, cara Como prometido, velho Tranquilíssimo E falando nisso, como a gente vai prender o Gabs, cara? Se ele for o ladrão, você vai ter que provar, né Então, como eu vou falar agora Já tô com tudo feito Vem comigo, vem comigo aqui, ó Vou até te mostrar aqui Beleza, eu tô vindo aqui com você Não gosto muito da cor verde Por que não? Ah, mano, querendo ou não Eu vou te dizer Eu estou meio nananã pra dizer Mas eu era do mal, né Você era do mal? Eu acho que era Vixe, e aí? Mas, como eu disse, o Gabs me traiu Eu achava que ele era do meu amigo, né Já que ele era do mal junto comigo Eu achava que ia ser uma parceria, né Cara, tô até com medo de você, mano Mas, eu tô nesse lado, assim Entre bem e mal, sabe? Um pé pra um lado, um pé pra outro Cara, vem pro lado do time bem, cara Confia Então, eu não sei o que vai acontecer Mas aqui, a gente vem em next Mas você já tem esse alien liberado? Já tenho, sim Aqui, ó Uh, contratempo Tá, e o que você vai fazer agora? Vamos chamar uma reunião Reunião? Aham, vou marcar aqui agora Perfeito Eu quero só ver o que você tá aprontando Bom, rapaziada, eu chamei vocês aqui Por uma coisa Vocês sabem que eu fui acusado Pelo Gabs de roubar o Crazy e o Omnitrix dele Mas, eu vou contar uma coisa pra vocês Que vocês não sabem Eu sou vilão mesmo Ixi, mano Mas, a única coisa que eu não fiz Foi roubar o Crazy Eu não tinha feito nada de vilão ainda Foi a única coisa que eu fiz Foi ser vilão, mano A única coisa é ganhar o bloquinho vermelho E falar que eu sou vilão Só isso que eu fiz por enquanto Olha aí, ó Tá até caindo raio aí O que vocês acham disso? Você viu? Mas eu chamei vocês aqui na reunião Pra outra coisa por enquanto É mostrar pra vocês Que eu não sou o culpado do roubo E como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer o roubo com isso aqui Me atacando Não, não, não O cara bateu no Crazy O contratempo Tá, e agora que você tem o contratempo O que você vai fazer, meu rei? Mano, eu vou voltar no passado Voltar no passado? Aham, no momento que eu olhei E o Gabi roubando você Cara, genial Você apoia ele fazer isso Ou foi o que rindo? Ah, eu apoio, velho Vai que assim ele pode mostrar a verdade pra nós E você? Não tivesse problemas Então, o próprio Fuyuki perguntou Querendo ver aquele roxo Que ele viu quando atacar a gente Que fez em quanto tempo Eu fui pesquisar sobre isso E descobri que o quanto tempo Consegue fazer essas coisas Então com isso a gente vai voltar no tempo Tem que todo mundo cuidar em mim agora, gente Cara, interessante Vamos fazer isso, então É, rapaziada Esse é o tempo exato Que eu tinha visto o Gabi roubando a casa do Crazy Ô, você ali embaixo Ô, ele não pode ver nós, né Senão já era o futuro Então, eu vou um pouquinho pra trás aí, ó É verdade Calma aí Tem que pesar, então quer dizer que o Gabi logo, logo O Gabi ali na minha casa Então, olha aí na janelinha lá Que pilantra, cara Ai, finalmente roubei todos aqueles homens de tricks, cara Eu vou avazar aqui antes que ele volte Caraca, ai, gente Se você tá realmente... Mano, vamos voltar pro futuro E vamos prender esse cara Pro futuro não, né Pro presente Eu venho aqui de novo, rapaziada Bom, se comprovou que o Gabi roubou O que vocês acham da gente prender ele? Cara, eu concordo em prender ele em alguma prisão Eu achei que ele ia vir pra reunião Então, eu já fiz uma prisão, cara Fiz? Como assim? Eu já fiz uma prisão Vamos chamar ele que eu levo vocês pra lá, pode ser? Tá lá pra me prender, né Quer que eu chamei ele? Não, não Chama aí, chama aí, Rinos Eu acho que ele confia mais em você Fala pro Gabi vir aqui no meio da vila Pronto, já chamei ele Será que ele vem? Agora se esperar, hein Eu vou até ficar aqui um pouco escondido Pra ele não desconfiar, né Rinos, acho que é só você, hein, mano Qualquer coisa eu tenho um além que prende aqui Uh, sério? Você tem um além que prende? Caraca, nossa equipe tá perfeita É só esperar ele, então Olha, tá vindo ali, tá vindo ali Então, então, só espera Ah, oi, Rinos Opa, Gabi, tudo bem, cara? Ah, tudo bem, o que você quer comigo? Parada aí, meu parceiro Meu Deus Eu destruí a casa Não, fica parado, fica parado Parado, tô com a LX, eu tô com a LX Ô, Fuiu, que eu prometo que eu construo sua casa, cara É sério, mas ô, Gabis Você roubou meus Omnitrix, cara Cara, não roubei nada, não O Raijinx voltou no tempo E provou pra todo mundo que você roubou minha casa Você tem provas? Provou, ele voltou no tempo Não, tô esperando se você tem provas aí contigo Ô, Fuiu, o que? Quer voltar no tempo de novo? Não, não Você tem provas? Fuiu, o que? Faz aquilo que você falou que ia fazer, cara Ok Se afasta um pouco, gente Se afasta um pouco Ah, que nojo Você tem essa língua de mim Não, ele me enganou todo mundo Mas, enfim Enfim, você vai querer ir Ou você vai querer conhecer a língua do Fuiu? Isso aí, rapaz Vamos embora Então vamos, vem, vem Vem que você vai vir pra cá A sua prisão está aqui Você roubou meus Omnitrix A gente viu Eu não roubei nada, velho Cara, vamos aí, Gabs Vai É mesmo, devolve meus relógios aí Cara, você te fala que eu vendi todos os seus Omnitrix por dinheiro Você vendeu? Eu menti Então, pelo menos ele assumiu agora que ele roubou, né? Vamos aí Não roubei nada, não Não roubei nada, não Não, tá maluco Vai, vai, vai Não deixa ele escapar, gente Não, ele vai seguir Ele não é doido de correr Bom, Gabs Aqui é a sua prisão Onde você vai ficar preso, cara A minha prisão? Mas eu não fiz nada, cara Você já assumiu que eu roubou meus Omnitrix? Ele não fez isso, Fuiuque? Ele fez, ele fez Ele explodiu sua casa, Fuiuque Mano, foi sem querer Eu vou construir de volta, cara Eu prometo É complicado Então, Gabs Você vai ter que aceitar, mano Ah, cara E o que vamos fazer? Pisa aqui Calma aí Olha o dragão lá Aonde o dragão? Ô, mentiroso Volta aí, volta aí, volta aí Eu tô com o LX Eu tô com o LX Ai, ai, a linguinha Ai, credo, que nojo Enfim Alguém tem uma arma tua aí, rápido? Ai, meu Deus Pisa aqui, Gabs Pisa aqui Ai, meu Deus Fica aqui em cima, mano Bom, agora que o Gabs obedeceu e tá aqui Pode quebrar aí, Fuiuque Vai, vou até ajudar aqui, ó Você vai conhecer a língua Isso, isso, isso Agora, Gabs Que você caiu aí Com os poderes do LX Eu limpo seu inventário Boa sorte pra sair, cara Bom, Gabs Eu sei que de alguma forma Ô, de outra Calma aí Você ia conseguir sair da prisão Então Tem vários e vários puzzles E boa sorte pra passar de todos eles Deixa esse louco aí Deixa esse louco aí O cara tá conversando com uma galinha É, é Ô, Fuiuque Eu prometo que eu vou construir sua casa de volta Você me perdoa? Nós vai se vingar, né? Eu vou construir sim, né? Ó, vou até te pagar, ó Ó, ó Você vê que eu não tô zoando Nós vai se vingar, né, amiga galinha Vamos entrar lá Tá aí, um presente Só ignora o Gabs Bom, galera Você gostou? Já tá aí, mas Ah, mano Eu vou embora Tudo que eu faço Nada tá bom É, tem tudo Bom, galera Já aprendemos o Gabs Eu consegui o meu braço Mas uma coisa que tá me intrigando É que eu quero tá testando A força desse Alien X Eu quero tá testando Todo o poder E mostrar pra vocês O quão absurdo é o Alien X Mas, antes de tudo Teremos o nosso Cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai tá aparecendo Nosso cantinho dos inscritos De hoje É o Miguel Bayer Que, além de ser membro do canal Ele também fez esse desenho Do Crazy Usando Omnitrix E tá na hora de virar herói Muito obrigado, Baninho Eu gostei muito do seu desenho E obrigado mais uma vez Por ser membro do canal Então seja bem-vindo Ao nosso cantinho dos inscritos O segundo inscrito Que vai tá aparecendo Nosso cantinho dos inscritos É o Heitor Que fez dois desenhos Um deles é o Crazy O Crazy se transformado Em bala de canhão Que ficou muito da hora E o outro é o Crazy Se transformado No quatro braços Então muito obrigado Heitor Pelo seu desenho Eu gostei muito E o último inscrito A aparecer Nosso cantinho dos inscritos De hoje É o Davi Miguel Que fez esse desenho Muito massa Com Crazy 1007 Com Omnitrix no pulso E vários aliens em volta Então muito obrigado Maninho Por ter aparecido Aqui no cantinho dos inscritos E ter mandado o desenho Que eu gostei muito De todos vocês E vocês Nesse exato momento Deve tá se perguntando Crazy Como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos Meu jovem A resposta é muito fácil E simples Há duas formas De você aparecer No cantinho dos inscritos Aqui no canal A primeira delas É sendo membro do canal Qualquer tipo de membro Aparece em todos Os cantinhos dos inscritos E tem uma placa exclusiva Fora que recebe Vários outros benefícios Como as addons E os mods Que eu faço Nas minhas séries Vídeos antecipados E até mesmo Um grupo exclusivo No discord Então confira o modo membro Que é o primeiro link Aí na descrição E a segunda forma De aparecer No cantinho dos inscritos É mais fácil ainda Basta você me seguir No instagram Que tá aparecendo Na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo De desenho Pro canal Pode ser um desenho Feito a mão Uma pixel art Um desenho feito Pelo celular Photoshop Qualquer coisa O importante É ter um desenho Aqui pro canal E também me seguir no instagram Segue lá no instagram Que eu vou fazer Vários conteúdos Exclusivos pro instagram Se você ainda não seguiu Segue lá hein Tô te esperando E antes de testar A força do alien x Eu vou passar Uma palavrinha pra vocês Quem não ama É porque não conhece deus Porque deus É o amor Bom Não teria nada melhor Do que explorar Uma dungeon rank s Pra testar o poder do alien x Então vocês sabem Que horas são né Tá na hora De virar herói Bom Eu sei que esse alien x Não é o mais poderoso De todos Mas eu quero Tá muito testando A força dele Aqui já tem Um mutante Toma Nossa Um tapa Eu já derrubei ele E pelo que eu vi Eu acho que tem Outro mutante aqui Que tem vários creepers Então deve ser um mutante creeper Vamos derrotar aqui Vamos derrotar aqui esses creepers Vamos lá Vem mutante Vem mutante Tomou Nossa É um tapa Cara É literalmente um tapa Cara mas eu tô ouvindo Barulho de Ah tá aqui então Mutante creeper Será que só a explosão Me machuca Deixa eu ver Não Nem machuca Cara o alien x É o alien x né O alien x é surreal de forte Mano Derrotei aqui o primeiro mutante Já ganhei 16 de xp Ele tá explodindo aí Pilantrinha Vai tomar só uma Tomou Só uma Será que a explosão dele Machuca o alien x Machuca nada Cara Explode aí de novo Que isso Foi derrotado em dois Tapa mano É galera Essa é a força do alien x Cara o alien x é muito Bizarro de forte E eu consegui 19 de xp Nossa consegui muito ouro Não vou jogar fora aqui não mano Que isso Tava jogando tudo fora Guardar pra mim Bom mas com agora esses 19 de xp Eu liberei todos os aliens Desse Omnitrix Eu quero mostrar um Cada um deles né O besta Que tem esse braço Robótico O friagem Que tem a perna Robótica Que da hora O cromático Que já é meio robótico Ficou mais ainda O eco eco Caraca O eco eco Ficou muito da hora galera Olha o eco eco Tem também o feedback O feedback ficou insano hein Ficou com o olho metade vermelho mano Ficou bem parecido com o da minha skin cara Tem o gravataque Que é bem feio Ernomossauro Que é bem da hora Nossa O designer do Ernomossauro Ficou muito lindo O gigante Que também ficou bem da hora E por último O XLR8 Mas o mais importante Foi que eu consegui Usar os poderes Do alien x Peace E aí E aí E aí